Olá, está no ar o Todas as Bossas, o seu programa musical. Leni Andrade e Gilson Peranzetta, amigos de longa data, sobem ao nosso palco para um show de repertório refinado, com clássicos da nossa música, que ganharam novos arranjos feitos por Gilson. Leni completou 76 anos e celebra seus 60 anos de carreira em 2019. Com 29 álbuns na bagagem e uma exuberância vocal, a diva da nossa música emociona o público ao lado do exímio pianista e maestro. Aumenta o som que o Todas as Bossas começa agora! Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma tua O sol não pode viver perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha alma A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na tua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em teu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu quero passar com a minha dor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor É no espelho que eu vejo a minha alma A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na tua vida já fui uma flor Hoje sou um espinho em teu amor Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor 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 Eee Na 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 Eee 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 Sei Que é doloroso Um palhaço Se afastar do palco Por alguém Volta Que a plateia te reclama Que a plateia te reclama Eee Sei Sei que choras Palhaço Por alguém Que não te ama Sei Que é doloroso Que é doloroso Um palhaço Um palhaço Se afastar do palco Por alguém Se afastar do palco Volta Que a plateia Que a plateia Te reclama Sei Que choras Palhaço Por alguém Por alguém Que não te ama Enxuga Enxuga Os olhos E me dá um abraço Não te esqueças Não te esqueças Que és Que és Um palhaço Um palhaço Faça A plateia Para gargalhar Para gargalhar Um palhaço Não Deve chorar Para gargalhar Para gargalhar Para gargalhar Deve chorar Os olhos Ajuda os olhos e me dá um abraço Não te esqueças que és um palhaço Faça a plateia gargalhar Um palhaço não deve chorar Sei que é doloroso um palhaço Sempre no sol Eu vivo procurando alguém Que queira como eu também Mas não consigo achar ninguém Sempre só E a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó De mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Que ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel De palhaço do amor Sempre só E a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó De mim Estou chegando ao fim A luz negação A luz negra aí A luz negra Estou chegando ao fim De mim Queira% Em Oi A luz negra de um destino cruel Que ilumina o teatro sem cor Onde estou desempenhando o papel De palhaço do amor Sempre só e a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó De mim estou chegando ao fim Na na dee Na 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 Aaaaaaaaaaaaaaaah Alvorada, lá no morro, que beleza Ninguém jora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido, tão lindo, tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, Alvorada, lá no morro, que beleza Ninguém jora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido, tão lindo, tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chego iluminando Meus caminhos, tão sem vida E o que me resta É bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando Numa estrada perdida Alvorada, lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido, é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, Alvorada, lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza 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 E o sol colorido, é tão lindo Tão lindo e a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra a alvorada Quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando numa estrada perdida E o que me resta é bem pouco, quase nada Do que ir assim vagando numa estrada perdida E o que me resta é bem pouco, quase nada Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola Menos poetas da minha estação Primeira, não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo Avisar que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola Penso na minha escola E assim vou me acabando 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 Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Requeixo minhas rosas Que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que roubam De ti Devias vir Para ver Os meus olhos Tristonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por fim Por fim Por fim O perfume O perfume Foi Que bobagem De ti Por fim A A Dele O perfume Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Requeixo-me as rosas Que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai Devias vir Para ver os meus olhos tristos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim E a narie Narie E a narie 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 Se eu for pensar muito na vida Morro cedo amor Meu peito é forte Nem me tenho acumulado tanta dor As rugas fizeram residência No meu rosto não choro Pra poder me ver sofrer de desgosto Se eu for pensar muito na vida Morro sendo amor Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor As rugas fizeram residência No meu rosto não choro Pra ninguém me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder a minha mágoa Nunca ninguém me viu com os olhos rasos d'água Finjo-me alegre pro meu pranto ninguém ver Feliz daquele que sabe sofrer A liga que sabe sofrer Fizeram residência No meu rosto não choro Pra ninguém me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube Esconder a minha mágoa Nunca ninguém me viu Com os olhos rasos d'água Finjo me alegre Pro meu pranto ninguém vê Feliz daquele que sabe sofrer A minha mágoa Amém. 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 Eu não quero vingança, os meus cabelos brancos me abrigam a perdoar uma criança. Amém. 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 Vingança, os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Vingança, vingança, meu amigo, eu não quero vingança. Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança. Vingança, vingança, vingança. 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 Vingança, vingança. Vingança, vingança, vingança. 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 Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora da partida Sem saber mesmo O rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina cai Um pouco a tua vida Em pouco tempo Não serás Mas o que és? Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões A pó Preste atenção, querido De cada amor Tu eternas sou o cinismo Quando notares Estás à beira de um abismo 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 Que cavaste Com teus pés E aí E aí E aí Na, 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 na... Na, na, na... Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo Acontece E acontece Que já não sei mais Amar Vai sofrer Vai chorar E você não merece Mas isso acontece Acontece Que meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir Que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero Não devo fazê-lo Isso não acontece Não devo fazê-lo Se eu ainda não me Amém. Acontece que meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isso não acontece Mas não quero, não devo fazê-lo 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 Quando eu morrer em Mangueira Quando morre um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira porque Sei que alguém é de chorar quando eu morrer Mas o pranto em Mangueira é tão diferente É um pranto tranquilo que alegra a gente E de ter que chorar por mim E de ter um alguém pra chorar por mim Através de um pandeiro, de um tamborim Em Mangueira Em Mangueira Quando morre um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira porque Sei que alguém é de chorar quando eu morrer Tchau, tchau, tchau! Mas o pranto em Mangueira é tão diferente É um pranto sem lenço que alegra a gente E nem de ter um homem na matemão E de ter um alguém pra chorar por mim Através de um pandeiro, de um tamborim E de ter um alguém pra chorar por mim Em Mangueira Quando morre um poeta Todos choram Vivo tranquilo em Mangueira porque Sei que alguém é de chorar quando eu morrer Em Mangueira A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade o sol nascerá Fim desta saudade de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade o sol nascerá Fim desta saudade de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade Eu vi a mocidade